Vamos contar a história do Crazy, esse cachorro lindo tem uma história bem complicada e a gente vai contar pra vocês agora Aqui é o momento do resgate, ciclistas resgatam o cachorro abandonado e notam um bilhete em sua coleira Vamos contar a história do começo, os ciclistas 3 estavam ali andando ali fazendo a sua caminhada Eles pegam um caminho conhecido que tem ali um tipo de vegetação, então eles passam por ali todos os dias Todos os dias ali ou com uma certa frequência Nesse dia eles estavam passando, aí eles olharam que ao olhar pra vegetação eles viram algo se mexendo Algo marrom, branco se mexendo, eles acharam que tem algum animal ali Quando eles se aproximaram o Crazy tava ali, tadinho, correndo todos desnorteados, meio sem direção, meio assustado, meio triste E eles foram lá, começaram a chamar o cachorro, vem aqui filho, vem, vem total, vem Até depois de algum tempo o cachorro se acalmar, se aproximar do cachorro Eles viram que tinha um bilhete Falando o seguinte, olha, meu nome é Crazy, faço um ano em 10 de novembro Sou um cachorro super doce, amigável e me dou muito bem com criança Infelizmente meu dono não pôde cuidar de mim Rapidamente a história viralizou, ciclistas conheciam uma ONG e levaram o cachorro até a ONG A ONG fala que abandono é uma coisa que infelizmente é algo cada vez mais normal Agora com o bilhete geralmente é algo mais raro, abandonar o cachorro e deixar um bilhete Porque se dá a entender que a pessoa, por mais que tenha abandonado Mostrou algum pouco de preocupação, remorso e sentimento pelo cão O Crazy foi resgatado e depois de muita dificuldade em se adaptar à nova ONG, ao novo espaço Pelos traumas que ele viveu, ele começou a ser um cão mais solto Um cão mais sociável, um cão que agora está se adaptando e se mostrando bem feliz